Vou mostrar aqui para vocês agora, hoje é 8 de janeiro de 2014, vim tirar serviço agora aqui na base, segundo o superintendente de trânsito, Eliezer Ribeiro, chama-se de alojamento, eu chamo de chiqueiro, onde a gente vê aqui o total abandono e desprezo por parte da administração em relação aos agentes de trânsito. Uma sala totalmente escura, como vocês podem ver, uma única lâmpada, choveu agora há pouco, veja como é que se encontra a sala aqui, onde eles chamam de alojamento, cheio de água, ele quer que a gente passe a noite aqui das 19h às 7h da manhã. Já tivemos vários dias cortados e, segundo ele, a escala tem que ser cumprida na íntegra, ou seja, a noite toda dentro d'água. Eu não sei se isso aqui é um alojamento ou um chiqueiro. Vê a situação, não tem água, só tem uma porta de entrada, como vocês podem ver, não tem janela, é uma sala completamente confinada. O banheiro, que ele disse que é um ótimo banheiro, é essa situação aqui. Isso é uma verdadeira humilhação para os agentes de autoridade de trânsito. Vou mostrar para vocês aqui o que eles chamam de beliche. Esse aqui é o alojamento dos homens. Agora eu vou mostrar para vocês o alojamento das mulheres. Eu estou aqui com os pés cheios de água. A situação do alojamento das mulheres é um pouquinho pior. Não tem uma lâmpada, como vocês podem observar, não tem uma lâmpada. Tudo escuro. E para acabar de completar, as mulheres têm que passar a noite com as motos das CETRANS. Cones. Material de limpeza. O cheiro de combustível aqui é muito grande. Esse é o beliche que ele disse que está bom, que foi do APM, que ele disse que está em perfeita estado de conservação. Como vocês podem ver, a cama para a terceira mulher dormir, que aqui são dois beliches. Quando tiver a terceira mulher, ela vai ter que dormir. Acredito eu que se não dormir no chão, nessa cama. E esse aqui é o banheiro. Nessa situação hoje, perfeito, será que isso é humano? Eu acredito que não. Vamos lá. Tchau.